E aí pessoal, Super Timotinho aqui trazendo mais um vídeo galera, e nós estamos aqui no Eu Faria Server, mas eu quero mostrar pra vocês hoje as casas mais amaldiçoadas do servidor, onde a gente usa um bloco, onde eu uso um bloco que não é feito pra fazer casa, pra poder fazer a casa, beleza? Então a gente começa primeiramente com a casa de mesas de trabalho, vocês estão vendo aqui, ela está maravilhosa aqui na minha frente, ela é toda feitinha de mesas de trabalho, tá vendo? Entrando aqui dentro dela, você vai ver que ela é completamente, totalmente feita de mesas de trabalho, olha essa coisa linda, olha que coisa maravilhosa, sobe as escadinhas, tem o segundo andar aqui, infelizmente a pessoa que comprou essa casa, ela não usa, né? É uma coisa que eu estou vendo aí pra rapaziada não ficar usando a casa, casas lindas desse jeito, pra ficar paradas, né? Então uma casa pra você poder usar. Esta é a casa de barril, é uma casa toda feita de blocos de barril, você pode ver aqui que ela é toda feita de bloquinhos de barril, você não precisa se preocupar com espaço pra guardar coisas, porque qualquer lugar que você olhar vai ser feito um barril. Ah, eu quero guardar meus minérios. Olhou pra cima, guardou, ninguém vai saber que está ali no baú de minérios, né? No barril de minérios. E aqui tem até uma sala, pra caso você queira botar mais baús, você pode colocar os baús aqui, mano. Olha só que casa maravilhosa. Essa casa aqui também foi comprada por um player aqui, que ele já tem mais ou menos umas duas ou três casas e ele não mora em nenhuma delas. E aqui a gente tem uma outra casa que eu fiz, que é a casa de grades. Olha só que casa maravilhosa. É uma casa toda feita de grades. É basicamente toda feita de grades. Você se sente preso dentro de uma prisão maravilhosa, onde você pode morar aqui, ó. Tem até umas coisinhas aqui pré-feitas já. Tem uns bloquinhos de grade aqui que você pode aproveitar. Tem o segundo andar aqui, algumas luzinhas. Mas, mano, é uma casa de grades, não tem muito segredo, tá? É uma casa bonita, majestosa. Você pode vir aqui e sair. Você já tem uma plantaçãozinha bonita aqui pra você. Eu fiz ela mais ou menos assim, porque fica até mais interessante assim. Mas ela ficou maravilhosa. A casa de grades, né, mano? Olha só. Lembrando que essas casas, elas estão todas à venda, né? Algumas até não estão, mas algumas estão à venda que você pode acessar elas. Comprar elas pra poder morar nelas tranquilamente, tá? Mais uma que eu já mostrei em vídeo, que é a casa de fornalhas. Na verdade, não é bem uma casa, é a mansão de fornalhas. Olha só que linda essa mansão. Ela tem uma área gigante onde você pode morar. Além disso, você já vem aqui, já sobe aqui na sua mansão de fornalhas. Entrando dentro dela, você vai ter um lugar bonito e bem iluminado. Já tem algumas até coisas aqui dentro que você pode usar, certo? Tem alguns packs de fornalha, caso você queira fazer uma reforma ou construir mais coisa. Construir fornalha também não é muito difícil, então você pode apenas minerar e fazer. Você tem uma linda piscina de fornalhas aqui, que você pode usar. Todas elas viradas pra fora, porque não é pra ficar esquentando a sua água, né? E além disso, é uma das casas que tem o segundo andar. Então você sobe, tem o segundo andar, a gente pode fazer seu quartinho bonitinho aqui. Uma linda visão, né? Então você tem a ponte, você tem a parada traseira do Cristo Redentor. Você tem até a igreja ali na frente pra te ajudar. É um lugar lindo e maravilhoso, tá? Eu recomendo muito esta casa de fornalhas. Temos também a casa de estalactites que eu fiz. Ela ficou maravilhosa, vocês podem ver, eu usei as estalactites aqui, bem altinhas, bem bonitinhas. No telhado tem vários espetos de estalactites também, pra deixar a casa mais bonita. Eu optei por usar o bloco de estalactite pra ficar mais interessante, certo? Mas entrando aqui, a gente tem aqui já a entrada da casa de estalactites. E a melhor coisa do mundo é que dentro dela vai ficar pingando. Tá vendo, ó? Você vai sentir maravilhosamente, você que gosta de água, você vai sentir tudo pingando. Então tá vendo, ó? Você entra e você ouve o bom barulho das estalactites pingando água. Você já começa aqui com algumas coisas, né? Baús e barris. Você começa aqui com algumas coisas também já maravilhosas. Não só a cama também, mas também tem um bom terreninho pra você poder usar, pra poder plantar até algumas coisinhas aqui do lado, certo? Então, mais uma casa das boas, tá? Essas casas são maravilhosas, mano. Mais uma das casas que eu não gosto, né? Essa casa aqui eu odeio ela, é a casa de minério de cobre. Quando eu fui minerar, eu peguei um monte de minério de cobre. Seja minerando normal ou então com a mineradora do Slime Fan. E, infelizmente, me deu essas cacetadas de blocos de cobre. E eu não tenho o que usar nesses blocos de cobre, então eu resolvi fazer uma boa e linda casa de cobre. De minério de cobre. Então, a gente tem uma casinha aqui, ela tem... é uma das que mais tem andares, que ela tem três andares. Tem um espaço que você pode ficar aqui pra poder olhar, fazer um churrascão daquele top, né? Então, a casa de cobre é a melhor casa que você pode ter. Tem uma escadinha de cobre aqui, ó. Tem mais um andarzinho aqui. Você pode fazer várias coisas. Tem espaço para as armas, os craftings do Slime Fan. E tem também um telhado aqui, onde você pode fazer um... guardar seus baús. Deixar tudo bem guardadinho, tudo bem escondidinho ali. E ninguém vai conseguir ver, né? Mais uma das casas que também tá vendo. Essa aqui eu dou de graça. Se você quiser, pode ganhar de graça. Não me importa. Eu dou essa casa aqui de graça. Só me pedir que eu dou de graça. Mais uma das lindas casas. A gente tem a casa de bigornas. Majestosa e muito linda. A gente vê que ela é toda bem feitinha aqui. As bigornas todas bem colocadas. As portinhas de cerca, certo? Ela tá bem mais completinha. Já tá tudo bonitinho aqui. Bem bonitinho colocado. Essas mesinhas de craft. Temos um baú do Andy aqui também. Temos fornalhas majestosas. Iluminação, certo? Você tem uma boa visão também aqui. Um lugar lindo. Você pode plantar umas flores para ficar mais lindo ainda. Pode deitar aqui na sua cama. E aqui fora a gente tem mais um bom espaço para você poder fazer essas coisas aqui do lado de fora, certo? Então, a maravilhosa casa de bigornas. Mano, melhor casa, tá? Muito boa. Ela fez muito barulho quando eu fui fazer. Mas, cara, ficou uma casa boa, tá? Ela também desafia as leis da gravidade porque as bigornas elas têm... Elas têm, né? Tipo... A bigorna cai quando você coloca, né? E aqui a gente pode ver que as bigornas não caem. Então elas têm um pouco de magia colocado nelas aí para poder evitar esse tipo de problema, né? Mais uma linda casa que eu me orgulho de ter feito é a casa de blocos de som. É a casa mais musical do servidor. Se você vir aqui, ó. Ela é toda feita de blocos musicais. Ela tem aqui as fornalhinhas também. É um pouquinho mais simples. Tem também os seus baús. Incluindo também alguns blocos adicionais de musical, caso você queira fazer um de ajustes, né? Tem os vidros, né? Tem as janelinhas bonitas. Tem um lugar que você pode deitar aqui bonitamente. E tem um lugarzinho maravilhoso que você pode também aproveitar para curtir a sua vida. Tranquilamente, mano. É muito bom. Além disso, a gente também tem uma parte aqui atrás onde tem a sua plantação, né? E é um terreno grande, tá? Que você pode aproveitar bastante. É uma boa casa. Mais uma casa é a casa de cascalho. Uma das casas mais lendárias do servidor. Você entra aqui. Ela dá um... Ela é aconchegante. A casa de cascalho, ela te abraça. Ainda mais se você tiver a textura do cascalho antigo, tá? Ela é maravilhosa. Já tem alguns baúzinhos aqui bem... Bem, né... Um pertinho do outro. Para você ficar bem pertinho aqui. Ter onde guardar seus itens. Algumas mesas, né? Para você aproveitar o seu espaço. Também tem muitas coisas. Ela também é feita magia para desafiar as leis da gravidade. Certo? Para ela ficar voando. Entrando aqui, você tem um pequeno quartinho bonito. Onde você pode vir aqui e dormir o seu soninho matinal tranquilo. É um quartinho bem espaçoso. Também tem bastante iluminação. Tem uma... Tem visões bonitas, certo? Tem lugares bonitos assim. Aqui, ó. Você pode vir aqui fora. Também tem lugares bonitos. Você pode ver o cogumelo do Mario. E aqui fora a gente tem mais uma plantaçãozinha bonita. E mais um pedacinho aqui. Ainda incluindo uma mineração, certo? Então é uma casa maravilhosa, tá? A casa de cascalho é uma das melhores casas. Mas não só isso, você também pode estar escalando essas escadas. Indo para o andar de cima. Onde parece um castelinho, certo? Mais uma das casas que desafiam as leis da gravidade é a casa de areia, mano. Maravilhosa essa casa de areia. Feito com os vidrinhos amarelos, certo? Ela também desafia as leis da gravidade. Mais uma casa aconchegante que te abraça quando você entra. Porque areia é um dos blocos que você mal usa no Mine. Então você ter um chão de areia, ou então ter um teto de areia, ou uma casa toda feita de areia, é uma coisa boa. Porque é uma coisa que você não tem no Mine normalmente. Então ter uma casa toda feita de areia é gostoso, tá? A gente tem aqui os baús também, né? Temos o segundo andar, igualzinho a casa de cascalho. Você sobe aqui e você vê que tem um segundo andar maravilhoso. Você pode descer e aqui atrás a gente tem o acesso, né? Aqui na favela, você dá o ar para a favela e você já cai aqui atrás. Aqui já tem a plantaçãozinha, tem uma boa mineração que já estava feita, foi apenas aproveitada, né? E não só isso, vem junto com a casa também essa mineração, esse farm de cana de açúcar aqui, tá? Então, de longe, uma das melhores casas do servidor que eu fiz, tá? Essa aqui, rapaziada, essa casa aqui é um pouquinho diferente. É a casa de cortador de pedra, né? Você já pode ver que ela é um pouquinho mais baixa, a porta é um pouquinho diferente também. E você entra, você tem toda uma casa feita de cortador de pedra. Você pode vir aqui, escolher deitar na casa também, fica uma casa boa, certo? Uma coisinha legal para você aproveitar aqui. Tá vendo, ó? Não dói nada, tranquilamente, coisa mais de boa do mundo. Temos as caminhas aqui bonitinhas colocadas, temos as mesas também, todas bem colocadinhas. Os baús aqui também, todos colocadinhos. Obviamente, você tem alguns packzinhos para você aproveitar, né? O poder construir, aumentar a sua casa. Não vai ter segundo andar, mas em compensação a gente tem uma grande plantação aqui atrás também, um terreninho grande que você pode aproveitar aqui. Nessa casa de cortador de pedra, certo? Mais uma casa é a casa de vidros, maravilhosa, maravilhosa e linda. Aqui também a gente tem um pequeno suporte de vidros que não aparece. Mas, mano, a casa de vidros é sem segredos. Quando você não tem segredos no Mine, nem na sua vida, você pode viver tranquilamente. Você pode vir aqui e viver na sua casa de vidros. Você tem uma bonita entrada, certo? Temos iluminações especiais, certo? Essa iluminação aqui foi uma iluminação que eu fiz no servidor. Ficou maravilhosa. Para que você não precise colocar coisas em volta. O chão ilumina a sua casa, certo? Então você não precisa se preocupar. Tem uma boa visão aqui de tudo que tem na sua volta. Você tem uma caminha aqui bonitinha também, transparente, igualzinha como é para ser, certo? Tem as suas mesinhas aqui, bonitinha também. Tudo feito do melhor jeito possível, tá? Outro vidro, outro bloco que é bonito, que é o de vidro. Que ninguém acaba usando para fazer uma casa. Eu fiz uma casa e ficou maravilhosa. Andando aqui dentro da casa, a gente vai ter também mais alguns bolzinhos aqui para poder guardar. Mesinha de encantamentos, né? Para dar aquele grau. E também mais uma plantaçãozinha e mais um extra de terreno para você poder aproveitar o terreno da sua casa, certo? A próxima casa é a casa invisível, mano. Essa casa, mano, ficou muito boa, tá? Ela pode parecer que não tem nada, que é apenas blocos aleatórios. Mas, na verdade, ela tem uma parede. Se eu andar para frente aqui, vocês podem ver que eu não consigo andar para frente. Porque ela é feita de blocos invisíveis. Caso você more aqui, você vai ter uma linda casa invisível. Mais uma casa onde você não vai ter segredos. Rapaziada, vai simplesmente olhar. Você vai estar trabalhando aqui, cozinhando seus minérios, dormindo seu soninho, né? Encantando suas coisas, mexendo seus baús e guardando. E a rapaziada vai estar aqui passando. Olhando para você, vendo você fazer suas coisas. É uma casa onde você não tem segredos. Você não precisa mostrar para as pessoas. Elas apenas vêm em sua casa, entendeu? Mas também aqui um pedacinho extra, né? De terreno e também uma linda plantaçãozinha aqui que você pode ver. Não é muito grande, mas também não precisa de muita coisa nesta linda casa invisível, certo? Ela não vem com blocos extras, porque os blocos que tem dela aqui, elas são especiais, certo? Então você precisaria pedir para uma DM. Mas, cara, casa maravilhosa. Não precisa nem mudar, tá? Tá perfeita, assim. Perfeita. Uma casa linda que você não pode deixar de ver é a casa de vaso de plantas. Eu fiz essa casinha de vaso de plantas. O chãozinho bonito. Todo chãozinho de cogumelo. Tudo bonitinho aqui dentro. O básico, né? As camas. As fornalhas, certo? E aqui eu fiz uma parede bonita. Todas as paredes eu pensei, não vou deixar sem nada. Vou colocar flores. Então foi bem, 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 bem enfeitada, tá? Bem enfeitada, tá vendo? Samambaias, rosas, planta roxa, planta amarela. E o telhado todo feito de bambu, cactus. Então ficou uma casa boa. Caso você não queira entrar pela porta, você pode virar de ladinho aqui, ó. Dá um negocinho, ligas aqui, você consegue entrar. Tem que só achar o ponto certo aqui, você consegue entrar na... Aí, ó, consegui entrar. Beleza. Mais uma casinha perfeita pra você poder morar, tá? Essa aqui de longe é a casa mais confortável do servidor inteiro, que é a casa de camas, mano. Essa casa aqui eu adorei fazer. Ela tem um telhadinho todo cinza aqui. Que telhado é cinza, geralmente, né? Você entra na casa, não tem nenhuma cama, porque você não precisa escolher a cama. Você só chega e escolhe o lugar onde você quer dormir e aperta o botão e dorme. Não tem problema nenhum. Temos uma pequena plantação tampada aqui, né? Porque não teve muito espaço. Mas tem bastante espaço. Pode cavar o quanto você quiser pra dentro da parede. Baús, né? As mesas padrões. Uma das camas. Uma das melhores casas, né? Confortáveis do servidor. Temos a casa de bambu também. Meu Deus, uma casa maravilhosa. Uma casa maravilhosa com chão de bambu. Caminhas verdes. Cara, essa casa aqui ficou boa, tá? Ficou muito boa. Além da iluminação no teto, você tem o chão de Vitórias Regias. Que é uma coisa exclusiva dessa casa, certo? Além dos blocos, você pode vir aqui e entrar. Tem o lado de fora aqui. Maravilhoso. É isso aí, galera. Ainda tem muitas casas pra mostrar pra vocês. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui. A gente vai ter a casa de composteiras, a casa de funils. E ainda tem mais algumas casas que eu vou eventualmente estar fazendo. Você pode dar sugestões aqui nos comentários de casas que você quer ver no server. Então, além disso, a gente tem aqui um baú com grandes coisas pra fazer. Então, a casa de alçapão de ferro. Detector de luz solar. Alvo de atril. De para-raios. De rebolo. Caldeirão. Tapete branco. Bloco de ametista. Muro de tijolos. Andaime. Portinha de pinheiro. Abóbora e melancia. Que são um dos melhores blocos pra fazer uma casa. Fica lindíssimo. Uma casa feita de cerca. Então, também de portas. De portão de cerca. Casa de correntes. A casa de raízes de mangue. E uma casa de lâmpadas do Andy, talvez. Eu não sei. A gente vai ver ainda. E não só isso. A gente também vai fazer uma casa de escadas de mão, certo? Então, escadas. Você vai procurar aqui. Escadas. E vai ter uma casa de escadinha de mão aqui. Tá vendo? Vou fazer uma casa toda feita disso aqui. Caso você queira ver uma casa específica, que eu não fiz ainda, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar feliz em ler seus comentários lindos e fazer a casa mais amaldiçoada que vocês puderem imaginar, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E valeu. Até o próximo vídeo. Queria mandar um salve para o